Estamos no segundo bloco, o doutor Otávio Ozu, que é o nosso mastologista do dia, o mês de conscientização do câncer de mama, outubro rosa. Doutor, a qualidade de vida interfere muito? Aquela pessoa obesa, tabagista, que não faz um cardiovascular, um esporte, influencia? E se a história familiar também influencia, doutor? É, Rodrigo, o principal fator de risco é a história familiar, né? Quando você tem um familiar de primeiro grau com câncer de mama, aumenta em até 5 vezes a chance de você ter a doença também. Agora, esses outros fatores, que são obesidade, atividade física e alimentação, são super importantes e são os fatores de risco que a gente consegue mudar. A história familiar não tem como a gente mudar, mas esses hábitos aí a gente consegue mudar e melhorar a chance de não ter a doença. Seria uma prevenção, então? Isso. Os estudos atuais mostram que pacientes que praticam atividade física pelo menos 30 minutos todos os dias, eles têm 20% de chance menos de ter câncer de mamas, essas pacientes. Se não for obesa, mais ainda. Então, esses são os fatores que a gente consegue mudar e melhorar e orientar as pacientes, só que são os fatores menores, né? Os fatores maiores são a história familiar, que a gente não tem como mudar, né? A genética, né? Doutor, o autoexame, o diagnóstico ali de autoexame que a mulher pode fazer, qual que é a data que ela tem que fazer esse autoexame? Qual que é a data que tem que começar a procurar o mastologista para fazer esses exames de rotina? Porque a menstruação também possa dar uma interferida ou não. Sim, o ideal é que a mulher faça o exame de toque das mamas, né? Sempre após o período menstrual, porque as mamas durante o período menstrual ficam mais cheias, né? Ficam mais densas e mais difíceis de palpar alguma coisa, alguma alteração. E a consulta com o mastologista, o ideal é que se faça, né? Principalmente se a paciente tem a história familiar de câncer de mamas, para que a gente oriente sobre os testes genéticos que hoje em dia a gente consegue fazer e consegue pedir para as pacientes, para que a gente consiga melhorar o rastreamento delas e diminuir muito a chance delas terem a doença no futuro. As pacientes que não têm história familiar precisam acompanhar com o ginecologista e acima dos 40 anos fazer as mamografias, tá? Então o ginecologista, ele precisa examinar a mama das pacientes e se tiver alguma alteração, encaminhar para o mastologista. Nessa pandemia, doutor, você viu que muita gente atrasou o diagnóstico? Isso daí influenciou no tratamento? E os tratamentos que tem hoje, doutor, alterou alguma coisa? Tem alguma coisa assim de mais nova? Na verdade, a pandemia piorou muito, né? O diagnóstico, diminuiu em 50% o diagnóstico de câncer de mamas. Não é que não tenha 50% não tenha doença, mas é que as pacientes pararam de fazer os exames. E hoje a gente tem reflexo disso, de muitas pacientes que estão chegando para a gente com tumores avançados. E esses tumores avançados são pacientes que, infelizmente, já não vai ter um tratamento melhor, com uma chance de cura maior. Então essas pacientes com tumores avançados são candidatas ao tratamento quimioterápico. Já não vai ter o tratamento curativo, que é a cirurgia, certo? Agora, os tratamentos que a gente tem mais novos aí, são os exames, né? Por exemplo, os testes genéticos que a gente consegue fazer para as pacientes, e consegue ver se ela tem uma alta porcentagem de chance de ter câncer durante a vida. E fazer aí uma prevenção. Até, no máximo possível, as mastectomias redutoras de risco que a gente coloca para a prótese, ou o uso dos hormônios, os hormônios terápicos, para prevenir o câncer de mamas. A história familiar genética, quando a paciente, você recomenda aí antes dos 40 anos, já acompanhando, doutor? O ideal, acima dos 25 anos, quando a paciente tem um histórico de primeiro grau de câncer de mamas, já procurar um atendimento com um médico de mama, um mastologista, para que a gente comece a fazer o rastreamento com ultrassom de mamas, e depois com mamografias, provavelmente abaixo dos 40 anos também. Fundamental, viu gente? É um alerta muito importante. A história familiar tem uma porcentagem muito grande mesmo. Doutor Otávio Zucca, obrigado por hoje estar falando de câncer de mamas. No outubro rosa, que é o mês da conscientização do câncer de mamas. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado para a população de Três Lagoas e região. É um mês de conscientização, antigamente era mais em pacientes com acima de 40 anos, hoje a gente já tem uma porcentagem de 10% de pacientes abaixo dos 40 anos com câncer de mamas. Então, eu acho que as mulheres precisam fazer o autoexame, e acima dos 40 anos fazer a mamografia anual, para que a gente consiga tratar a doença no mais rápido possível, com o estágio mais inicial, para que a gente consiga ter a cura dessas pacientes. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado por hoje estar brilhantando também o nosso programa. O senhor já é aqui de casa. Eu fico muito feliz sempre de entrevistar o senhor. Obrigado. Eu que agradeço, gente. E até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto